Como identificar o órgão emissor no seu RG, Documento Nacional de Identificação Civil? Se você foi preencher alguma ficha e se deparou com essa informação, se liga nesse vídeo que esse vídeo é pra você. Vamos ver aqui algum exemplo de identidade para que vocês possam aprender. Estamos aqui com um exemplo de identidade do Espírito Santo. Para achar aqui o órgão emissor é muito fácil, pessoal. A maioria das carteiras de identidade são produzidas pela Secretaria do Estado de Segurança Pública. E ela vem escrita aqui no topo da sua carteira de identidade, juntamente com o estado do contribuinte. Então, no caso desta carteira do Espírito Santo, você vai preencher o órgão emissor desta forma. Você vai usar somente as siglas, no caso do seu estado e também da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, vai ficar desta forma. SSP, que é a sigla de Secretaria do Estado de Segurança Pública. E também a sigla ES, que é a sigla do Espírito Santo. Agora, vamos ver outro exemplo aqui de carteira de identidade, ou RG. Veja agora que estamos aqui com o RG do Distrito Federal. Repare que o órgão emissor é o mesmo, Secretaria de Segurança Pública. Então, neste outro exemplo, o órgão emissor vai ficar desta forma. SSP, que é a sigla de Secretaria de Segurança Pública, seguido pela sigla DF, que é a sigla de Distrito Federal. Então, caso você precise preencher alguma ficha ou algum documento, você pode usar esta sigla desta forma, que vai estar correto. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho